E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês a minha run contra o Magnamalo, finalmente consegui matar esse bicho E bem meus amigos, foi intenso né, desde o lançamento aí dessa demo eu não consigo fazer outra coisa que não fosse tentar matá-lo tá Se você não está conseguindo, não se sinta triste, está realmente muito difícil Bom, eu decidi por pegar as traps, a gente sempre fica na dúvida se vale a pena ou não No fim, eu acho que vale a pena, é muito rápido o tempo de entrar no acampamento ali né E eu optei por não pegar esses buffs que fica à nossa esquerda Eu normalmente subo, faço essa rota aqui passando por cima, por um motivo muito específico Que é pegar um passarinho que fica aqui em cima, que chama Whale Nard Ele serve pra você, quando você coloca esse passarinho no mapa, ele atrai os monstros de outras áreas pra aquela área Então pode ajudar, dependendo da run, pra chamar o Misutsune pra área dele E você não perder aquele tempo que ele fica indo pra outros lugares né Isso é da FR rapidinho né Vou pegar a Ratcha e já parti na direção dele E olha o azar Mesmo com a Ratcha, o bicho mudou de área Então eu tive que ir pra outra área correndo Essa run teve uma morte tá, e ainda assim deu bom Então é bom que vocês saibam que o pior dos casos ainda dá pra vencer Aqui eu tava com três cabins setos, isso ajuda bem Porque ele é forte, às vezes ele consegue vencer a Ratcha, cara Acreditem se quiser Aí derrubamos Finaliza com o A mais X ali, porque você derruba ele né Spawna o ZR aqui pra subir bem ali O círculo roxo do Hunting Horn Fui utilizar aí o Trio Magnífico Aí olha, ele sai um pouco antes Agora o bicho fica bravo Foca na perna dele aqui Ela é vulnerável Se você conseguir bater o suficiente ele cai É um ponto frágil dele né A hora de quando ele tá forte Cai na fumaça ali Tava no meio do combo né Tem muita gente usando mais os ataques com o A tá pessoal Vocês podem fazer um teste aí Que parece que um ataque com o A no Hunting Horn é o que mais tá dando dano Ai, doeu Recomendo que vocês sejam reativos Na medida do possível né Porque Quando ele não tá tão rápido Ele dá um tempo de você reagir Eu tô focando sempre na perna dele com o ZR E na medida do possível Eu encaixo algum botão O A Ou algum outro botão Depois do ZR tá Pra dar um dano extra Mas tenho visto o pessoal usar muito o A Spamar o ZR e o A Vai focando na perna dele E na cabeça tá Ele acaba Ele Expõe muita cabeça Pro Hunting Horn também Eu decidi colocar Trap Com o intuito de prender Ele é o máximo nessa área Pessoal Pra nas próximas áreas Ele não ficar mudando muito Quando você prende ele em uma área demais né Ele acaba mudando menos de área Então eu já coloco Vou gastar minhas traps nessa área aqui mesmo Pra Pra ver se prendendo ele aqui Ele muda menos nas próximas Aí ZR mais X agora Ó Estunou Bateu demais na cabeça dele Tem gente que já joga um inseto de trovão aqui também Nessa hora Porque ajuda a estunar tá Pelo que eu entendi O inseto de trovão Quando você joga Ele fica na frente daquela casinha lá embaixo Quando der você pega Joga ele Junto da trap E já começa a bater Porque Acho que ajuda A dar stun Aí você pode bater mais tempo Ajuda O bicho cair também Eu vou ficar stunado Mais uma trap Pra prender ele o máximo Possível nessa área Usa mais o ZL mais A Porque ela Porque ela dá muito dano de stun E ajuda a deixar o bicho Mais lerdão e lento Você dá uma desgastada nele Com esse Com esse golpe Você dá ferro E o ZL mais A Aí o azar do destino Quando eu peguei o cachorro Pra afiar minha arma Que tá no amarelo Ele Me pegou né Mas eu falei Pô Essa run Deu pra bater muito ali Nele Eu acho que vale a pena Continuar né Não sabia se ia dar bom Mas Tava na fé Agora que vocês estão vendo o vídeo né Deu Realmente bom Deve ter perdido mais ou menos Um minuto aqui Nessa brincadeira né Ou seja No pior dos casos É possível Se você conseguir Ter bastante Eu já solto o passarinho Pra chamar o Mizutsune Pra ele ficar Só nessa área aqui Nessa batalha final E no máximo Ir pra um ninho Entendeu Só que por sorte O Mizutsune já tava aqui Melhor ainda né Já joguei ele com o Y Em cima do Mizutsune Que aí ele já fica em estado De montaria Quando você lança um monstro No outro Aproveito que ele tá No modo rage Ali né Você já bate bem Usar o passarinho Ajuda nisso também Porque as vezes o bicho tá No capiroto aqui Aí você usa o passarinho O Mizutsune vem E consegue te ajudar A segurar um pouquinho A barra Na hora que ele tá Bravão né Usa o finisher Ele cai Olha lá O Cri magnífico Mas O Dano Amarelo Já tava pronto ali né Mas ele caiu E girou pro outro lado Mas É o que tem muita gente falando É Que dá bom também Você Usar mais Os combos com ZR E A Porque o A tá dando muito dano O ZR já dá dois hits Tira dano pra caramba E tem Uns frames de invencibilidade O A tá tirando muito Principalmente na cabeça Foque na perna Vai na perna dele E usa o ZR No pior dos casos Você tem um pouquinho De invencibilidade Quando aparece aquela hora verde Da música aí Com ZR Se você apertar B Na hora Você ganha um pouquinho Mais de tempo Também pra não tomar hit Tá Pelo menos eu percebi isso Pra mim funcionou Ele ficou desgastado Tá lento Tá vendo Focar Focar Total na perna dele agora Principalmente quando ele tá lento Sempre com ZR Na medida do possível Encaixa outros botões Logo em seguida Pra ganhar um Um hit extra Cansou Tá lesado né Tá lentão Olha isso Era o dado de eu bater mais na cabeça dele Joguei a Joguei o inseto de lama Nele agora Se lança com ZL mais X Na hora que tiver aquela Névoa É uma forma de você se aproximar dele E continuar batendo Naquele momento Que bom que ele tá lento Né mano E o negócio de lama Já ajuda também Vai batendo na perna Cachorro vem Fiação já tá no amarelo De novo Sempre batendo com ZR E eu uso O B sempre que possível Também pra Já fazer um rolamento Em seguida Quando eu não encaixo Algum hit antes né Perna dele Focando Com espadão hein Na perna dele Deve dar bom O bicho deve sentir bonito Ali ó Pegando mais ou menos Na diagonal Você pega tanto a cabeça Quanto a perna né Com ZR Acerta tanto a cabeça Quanto a perna E as minhas poções Quase acabando hein Quando ele usar esse movimento Fica de olho na fumaça tá Ele vai mais ou menos Na direção da fumaça Ó Bateu na perna Quebrou Eu acho que ele volta O normal também né Vocês viram que Quando quebrou a perna Ele voltou ao normal Aproveita O bicho é bravo né Cara Você bate 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 O bicho volta A ficar forte Só que ele tá com leve Slowdown agora né Tá meio Cansadão ó Tá com uns 80% 75% Da velocidade Normal dele né Aqui é um momento de glória Meus amigos Aqui foi um momento de alegria Que eu tirei O peso das costas Ó GG Mesmo com uma morte Deu bom meus amigos Fiquei tão feliz Que eu Salvei o vídeo E fui conferir né Nossa Eu preciso registrar isso Eu sofri tanto mano Pra conseguir Essa foi a run Eu espero que vocês tenham gostado Se você não for aqui Fiquei com o convite Pra se inscrever Deixa um comentário aí Falando como é que tá sendo A sua jornada O que você achou também Da batalha Tá sofrendo muito no bicho Deixa aí Eu quero muito saber E se possível Compartilhe também Com outros amigos Hunters aí Vai ter conteúdo a rodo De Monster Hunter Rise Falta muito pouco Pro jogo ser lançado Tá pessoal Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui